E aí, pessoal? A Atilio falando! Tô fazendo o vídeo review aqui do meu mais novo xodózinho, o Vogue Pro, que é um projetor de home cinema LED top, com especificações sensacionais. Dá uma olhada só. O ambiente tá claro. Se liga à qualidade de imagem, cara. Ele tem resolução nativa Full HD, suporte 4K e 8K, 1.600 ANSI lumens de brilho, 2.500 para 1 a relação de contraste, projeta de 40 e pode chegar até 200 polegadas. É top, é sensacional e em breve vai ter review completo aqui no canal. É isso aí. Um grande abraço!